Beleza, pessoal! Highlander novamente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a dúvida de um inscrito sobre a instalação do Moonlight. Eu abordei rapidamente o Moonlight no meu último vídeo sobre o Ambernick RG40X. O Moonlight permite que você faça streaming do seu computador para o seu console portátil. E nesse tutorial, eu resolvi ensinar tanto para o Ambernick RG40X, quanto para o R36S ou R36XX. No caso do R36S, obviamente, vocês precisam estar com o dongle Wi-Fi, porque utiliza a internet para transmitir o seu computador para o seu console portátil. Então, bora para o vídeo! Vamos começar, então, com a instalação do Sunshine no computador. No site do Moonlight, inclusive, o link vai estar aqui na descrição, vocês devem enviar em host download sunshine, aí ele vai abrir o site do Sunshine. Depois, faça um scroll até encontrar o link de instalação para o Windows. Tem aqui download, download sunshine for your platform. Aí aqui, essa é a primeira opção, ele vai para o site do GitHub do projeto Sunshine. Vocês vão fazer mais outro scroll até encontrar o link de instalação para o Windows. Vai ter aqui, ó, Sunshine Windows Installer, tá? Vocês vão fazer o download. Como eu já fiz o download, eu vou só fazer a próxima instalação com vocês do zero. Vamos lá, é só basicamente avançar. Podem concordar com tudo, porque ele vai instalar tudo que é necessário mesmo para a configuração também do Sunshine, drive de controles, etc. Depois da instalação, ele vai abrir aqui o site da documentação, tá? Para você saber que acabou. E provavelmente... Acabou. Provavelmente você precisa reiniciar o computador. Então, eu já recomendo, quem está vendo o vídeo, já reinicie lá o computador, porque eu tenho quase certeza que vai ser necessário algum processo. Agora, vocês vão abrir o software. E ele vai tentar acessar esse endereço no seu navegador. Um endereço localhost, um endereço de porta e um aviso. Não se preocupe. Isso aqui faz parte do processo de setup do Sunshine. Então, vocês vão clicar aqui em avançado. No navegador de vocês pode estar um pouco diferente. Eu acredito que no Chrome e no Edge vai ser bem similar. Então, eu vou em avançado e depois clique em proceed, né? Proceda para o localhost. Aí, ele vai chegar na tela de configuração do usuário para o uso do Sunshine. Esse momento é que ele pede para você criar um usuário e uma senha que você se recorde para toda vez que você inicializar o Sunshine, ele vai pedir que você esteja autenticado. Então, coloque uma senha que você lembre, né? Eu vou deixar aqui algo super difícil, Sunshine, Sunshine, tá? Então, portanto, login. Agora, ele carregou novamente a página e pede para você colocar o usuário e senha. Então, Sunshine, no meu caso, senha e Sunshine também. Pronto, acabamos de entrar na página de configuração aqui do Sunshine. Feito isso, vocês vão ver aqui na aba Application. Ele já vem pré-configurado para fazer streaming do seu computador da tela que você está vendo, né? Que é o desktop e também o Steam, que é o objetivo do nosso tutorial. Mas tem um bug aqui. O Steam, ele vem pré-definido com o nome Steam Big Picture. Mas se você deixar dessa forma, ele não funciona por algum motivo. Então, você tem que vir em editar e troca o nome para Steam. Pronto, faço um scroll até o final e salvo. Pronto, é outra coisa que é importante também vocês saberem é que na aba de configuração vai ter várias configurações que podem ser necessárias ou não. Vou, inclusive, trocar a língua aqui para Português Brasil. Faço o scroll save, ok. Você deve clicar apply para iniciar o Sunshine, ok. Tem que esperar aqui, ele vai fazer o processo de reiniciar. Ok, abriu. Ainda está em inglês. Enfim, talvez a tradução não esteja todo local. Agora aqui em áudio e vídeo. Áudio e vídeo já vem também pré-configurado, tá? Na maioria das vezes, você não vai precisar fazer nenhuma alteração de resolução. A questão de resolução é como a imagem do seu computador vai ser enviada para o seu dispositivo móvel. Tanto o Abernick RG40XX quanto o R36S, R36XX, tem a mesma resolução de 640x480. Não fica perfeito. Vai ficar ou com a bordazinha lateral ou vertical. Eu tentei mexer várias vezes com as resoluções. Você tem como vir aqui, colocar para ativar o display automaticamente. Você consegue definir a resolução de forma manual. Use Manually Entry Resolution. Eu tentei várias vezes colocar algum tipo de resolução como a nativa do nosso aparelho ou outras diferentes. Sempre fica alguma coisinha. Quando não tem nenhuma borda, ele fica um pouco achatado. Quando eu coloco uma resolução que fica menor, ele fica um quadradozinho que pode funcionar bem em jogos 4x3, mas se for um jogo widescreen, não fica bem. Então, é um pouco de tentativa e erro. Eu vou deixar na configuração padrão mesmo que ele vem nesse diseiro. Como eu não alterei nada, nem preciso salvar. Só mostrei para vocês. E, por fim, a opção do PIN. Essa aba aqui. Ah, ele já traduziu algumas coisas. Ficou pino. Então, essa configuração aqui, quando você inicializar o Moonlight pelo seu portátil, ele vai gerar um PIN depois que você fazer a conexão. E esse PIN tem que ser inserido aqui no site e você registra com o nome do dispositivo. A gente vai fazer isso junto, então não vai ter problema. Aí, assim, ele vai inicializar o processo de streaming. Então, aqui no computador já está tudo feito. E lembre-se do que eu falei. Reinicie. Provavelmente, isso vai evitar alguns problemas da primeira instalação. Então, com certeza, o Sunshine Pad vai reiniciar. Uma última coisa que vai ser necessário é descobrir qual é o IP do seu computador. Como é um streaming local, você está transferindo dentro da sua própria rede Wi-Fi, cada um dos dispositivos conectados na sua rede Wi-Fi tem um endereço identificador, que é o endereço IP. Então, nós temos que passar o endereço IP do nosso computador que está fazendo o streaming para o nosso portátil, tá? Para descobrir qual é o IP, o endereço de identificação do seu computador, vocês vão abrir no Iniciar, procurem por CMD e entrem no prompt de comando. Está aqui o meu. E aqui vocês vão digitar IP, config e pressionem Enter. Esse aqui vai listar as configurações de endereço do seu computador. E como eu estou conectado aqui no Wi-Fi, ele vai aqui, na opção de Wireless, Wi-Fi, vai ter a opção IPv4 Address. E esse é o endereço do seu computador. 192.68.68.77. Quando você, por exemplo, desligar o computador e ligar de novo, provavelmente esse endereço aqui já mudou de novo. Então, vocês vão precisar vir aqui no IPconfig para descobrir o novo endereço IP, para quando vocês forem começar a acessar no Moonlight a partir do seu console portátil, vocês digitam esse novo IP. Pronto. Vamos agora para o portátil. Eu vou começar pelo RG40X. Já agora no RG40X, vocês vão navegar até Ajustes. Vamos em Ajustes de Rede. Em Ajustes de Rede, primeiro vocês têm que garantir que já estão conectados no Wi-Fi. O meu aqui já está, tem até o ícone, então pronto. Se você tiver com o Firmary atualizado, o Moonlight já vai ser uma das opções. Se por acaso o RG40X ainda não tiver a opção Moonlight, o primeiro vídeo do nosso canal é sobre a atualização do Firmary do RG40X, e assim vocês podem ter o Moonlight já pré-instalado no sistema de fábrica. Pronto. Aqui temos três opções. A primeira opção é digitar o endereço IP do computador. Foi aquele endereço que acabamos de descobrir lá no computador. Então vamos até ele. E aqui vocês precisam realmente inserir uma pena que eu não encontrei nenhuma opção aqui no sistema de fábrica em manter esse IP salvo. Pois toda vez que você desconecta e volta a conectar, ele precisa ser digitado novamente. É um processo chave. Feito isso, vocês vão pressionar B para retornar. O IP já está aqui. O próximo passo é iniciar pareamento. Ele vai gerar o código PIN. Agora vamos voltar para o computador rapidinho para ver o que temos que fazer. Agora vamos inserir o código PIN, que foi informado do nosso Umbernic. O código foi 7302. E aqui vocês vão dar o nome para o seu dispositivo, o nome que vocês quiserem. Vou botar RG40X. Em seguida vocês vão agora em Enviar. Sucesso, por favor, verifique o Moonlight para continuar. Então vamos voltar para o console. Reparem que aqui no console já alterou para sucesso, né? Já foi pareado e está em estado conectado. Está tudo feito. Agora vocês vão descer em Conectado e pressionem A para iniciar. Ele vai abrir por padrão a configuração desktop Steam. Então ele vai carregar o Steam no meu computador. Já começou aqui a transmissão. Reparem nas barras, tá? Que eu estou falando. Depois elas vão sumir. Não, nem sumiram. E aí são com outras configurações que elas somam. Dessa forma ele vai ficar com bordas no topo e no fundo. E aqui eu já posso navegar como fosse mesmo o controle do Xbox. No Xbox investe, né? Aqui o A está no lugar do B. Então para confirmar, seria o B. Então aqui o último jogo jogado, o Limbo. Vou acessar ele com o B. Depois confirmo normalmente com o B. E ele vai inicializar o jogo. Pronto, aí já está todo funcional. O controle já vem configurado como controle de Xbox. O B pula. Aí já está funcional. A câmera está perdendo um pouco o foco, mas já dá para ver que dá para jogar bem. Opa, já comecei morrendo, né? Funciona tão bem ao ponto que eu diria que se você tiver sem um controle para jogar no computador, você pode fazer essa conexão por streaming e ficar jogando com o seu aparelho enquanto olha para o tela do computador. Caso você não queira jogar com o teclado e mouse com alguns jogos, eu diria que fica melhor com o controle, né? E funciona muito bem. Eu acho a latência muito pequena. E olha que eu não estou próximo do ponto principal que o Wi-Fi aqui de casa. Opa, tem para empurrar. Primeira vez que eu estou jogando. Ah, puxar e pular. Ok. Ok. Como já vem no sistema de fábrica, você não tem muito problema com a configuração. Mas a configuração e a configuração é mais limitada. Você só tem aquelas opções de controle. Quando vermos no tutorial na parte do R36X, você vai ver que o Moonlight é um pouco mais completo. Ah, aí, não, eu cansei. Como é que eu saio? Vocês podem fazer aqui, ó, menu start. Ele vai encerrar. A transmissão. Quando vocês voltarem aqui nos ajustes, nos ajustes de rede, como eu informei, se quiserem reiniciar o jogo, eu preciso novamente inserir o endereço IP. Mas depois de inserir o endereço IP, vocês vão iniciar pareamento. Como vocês já indicaram o PIN a última vez, não houve o processo de troca de IP, aí ele de cara já vai conectar e vocês vão na opção conectada como estava há pouco tempo. Ah, e se por acaso você estiver tentando algum problema de conexão, você tenta conectar e ele está falhando, aí vocês podem, no computador, reiniciar o Sunshine. Isso aí, pelo menos, resolveu todos os problemas que eu tive com o Moonlight Sunshine. Pronto, aqui está tudo feito. E agora vamos para o R36X. Já estava aqui, já ligado. Bem, para o R36X, o Portmaster já tem que estar instalado. Eu estou preparando um vídeo depois para a instalação, mas o que já está instalado, inclusive o Moonlight já está configurado. Mas eu vou mostrar já em seguida o processo de instalação do Moonlight com o Portmaster, beleza? Esse primeiro trecho está com aceleração para ser mais rápido, é só enquanto ele faz o download de atualizações e o Portmaster. Após entrar no Portmaster, vocês vão acessar All Port e vão procurar pelo Moonlight, que vai estar como Moonlight New. Após encontrado, basta pressionar para instalar. Pressione em A e ele vai fazer o download. Precisa, obviamente, estar conectado, como eu falei no começo do vídeo. Pronto, já está instalado. Voltando aqui com o Moonlight já instalado, então agora basta inicializar. Vou pressionar A. Vocês vão ver que ele já tem um visual um pouquinho melhor aqui, porque já é a aplicação do Moonlight completa. Ali no Umbernic, vamos dizer assim, está meio limitado para deixar o processo mais simples. Pronto, aqui vocês têm que vir no menu, naveguem, vão em Connect. Aqui vocês têm que digitar o endereço IP, mas eu já fiz, tá? É o mesmo IP que acabamos de instalar no Umbernic. E depois vocês vão vir em Pair, para iniciar o pareamento. Ele vai gerar o código, ó. Corel 5191. Vamos voltar agora para o computador. Novamente aqui no computador, vamos inserir o novo PIN. Agora do R36XX. 5191, vou dar o nome de R36XX. Enviar. Sucesso. Vamos voltar agora para o R36XX. Prontinho, já está aqui o aviso de pareamento com sucesso. Agora vocês vão voltar e vão em Play. Aqui ele vai pedir para confirmar qual é a aplicação que vocês querem configurar. É a aplicação para abrir o stream do seu próprio computador. E tem aqui a opção, né? Opa! A opção do Steam. É o que vamos abrir. Então, agora ele vai iniciar o Steam. Novamente as questões da borda devido à resolução. Como eu disse, eu fiz algumas tentativas de alterar a resolução. Até conseguir alterar sim, mas ficava mais deformado ainda. Eu acho que é uma questão de limitação com a resolução desses aparelhos. Se você tiver com um console portátil com resolução Full HD ou pelo menos 720p, já vai melhorar drasticamente. Aproveitando, quem tiver alguma dica para consertar a resolução desses aparelhos com resolução 640 e 480, podem, por favor, compartilhar. Eu tentei algumas soluções como o Virtual Display Driver, que ele instala um monitor virtual, que você consegue configurar aquela resolução específica e enviar para cá. Ele enviava para cá, mas a resolução ainda ficava um pouco deformada. Apesar de preencher todas as bordas. Mas ficava meio achatado, esticado, etc. Agora, uma coisa que eu reparei. Aqui no R36XX, os botões ficaram normais. O A mesmo é que faz a confirmação e o B volta. Achei melhor. Ah, como estamos falando do R36XX, ele já tem Wi-Fi embutido, né? Se você tiver com o R36S, sem Wi-Fi, obviamente, ele não vai funcionar. Você vai precisar de um adaptadorzinho, o dongle do Wi-Fi. Se você estiver escutando esse barulhinho, esse ruído... Deixa eu ver se você dá para escutar. Então, eu acho que deu para escutar melhor. Esse ruído é devido ao próprio controlador de Wi-Fi do R36S e R36XX. Se você estiver com esses problemas, estiver incomodado e não precisar ficar conectado, eu diria desabilita o Wi-Fi, que o barulho passa. Eu prefiro ficar com o barulho e ficar com o Wi-Fi mesmo. Daí vai de pessoa. Vamos voltar aqui de onde paramos. Ah, ele não fez o último save point. Vamos tentar deixar mais perto agora. Opa, opa, opa. E aí, gente? O que vocês estão achando? A latência, para mim, eu achei ótima. Eu não testei um jogo FPS que eu precise de muita velocidade, latência, etc. Eu tentei um Led for Dead 2 que acompanha single player, não estava jogando online, porque eu sou péssimo com controles, jogos FPS que eu preciso dos analógicos. Então, eu não quis nem tentar. É um negócio mesmo para controles a mais de jogos de plataforma. Mas é isso, pessoal. Está ensinado tanto para o Abernick quanto para o R36S e R36XX. Eu vou preparar também um tutorial com o Abernick para instalação de custom ROMs, como a Nully. A Nully tem um processo de instalação no Moonlight muito semelhante ao que vocês viram aqui com o R36XX, lá com o Port Master. Ah, e como é que eu faço para sair aqui quando eu cansar? Vocês... Basta pressionar as taxas selects e ele vai sair. Uma coisa que eu esqueci de falar no RG40XX, para abrir o menu do próprio Steam, o botão de menu do RG40XX funciona. Ele abre o menu lá do Steam Big Picture. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu tentei fazer o tutorial da forma mais simples possível, mas também enfrentei aqueles problemas com a resolução. Se alguém tiver alguma dica, por favor, compartilhe aqui nos comentários, que eu tento aqui testar e ver se a gente consegue chegar da melhor forma possível nesses dois consoles que utilizam a mesma resolução. Então, eu quero agradecer quem ficou aqui até o final. Se puder, curta, compartilhe e comenta aqui embaixo qual o outro tutorial que você quer que eu vou fazer o meu melhor para ajudar. E até a próxima!